Ó, então, esse aqui é o custo, tá? Do nosso produto. Aí, quais são os custos invisíveis que hoje as pessoas esquecem de calcular, tá? Então, que isso até já expliquei, tá tudo bem explicadinho, vai estar tudo bem explicadinho lá no meu menu sem glúten, mas eu quero que vocês tenham uma noção também dos outros custos que vocês têm que considerar para calcular o preço do bolinho de vocês que não está aqui, tá? Fora esses custos aqui, que são os custos diretos, então tudo isso aqui são custos diretos. Agora, a gente vai ver exemplos de custos indiretos, tá? O que vocês têm que considerar que vocês gastam todo mês ou gastam por ano e que não está aqui, sabe? Porque se vocês não incluírem esses custos, a conta de vocês vai estar errada. Nós temos vocês que vendem os bolinhos de vocês, vocês têm uma média de quanto vocês gastam por ano com reposição de louça, comprando travessa, comprando um rolo de massa, comprando colher, espátula, essas coisas, tudo, tudo isso tem um custo e a gente precisa colocar reposição de louças. Claro, né? Além de luz, água, energia, o que mais que nós temos? Material de limpeza. Tudo isso aqui é para a gente incluir aqui no nosso cálculo, tá bem, gente? Reposição de louça, o material de limpeza, o que mais que a gente gasta na nossa cozinha que não está aqui? O gás também entra aqui. A gente também, se a gente tem um MEI, se, por exemplo, a gente tem MEI, que é o nosso CNPJ, que é bem baratinho e já conta também como contribuição do INSS, caso vocês precisem de algum benefício do INSS pagando MEI, que é mais ou menos R$60,00 por mês, vocês conseguem comprar de distribuidor e tudo mais e ainda contribui para o INSS, para a aposentadoria de vocês. É muito legal quem mora aqui no Brasil. A gente tem também, se utiliza cartão de crédito, se vende pelo cartão de crédito a taxa da máquina de cartão. Utiliza o cartão de crédito para fazer suas compras no mercado? o cartão de crédito para fazer suas compras no mercado? já está incluso. Então, todas essas coisas aqui, vocês tem que considerar, tá? Tem que fazer uma média, tem que ter uma média quanto que vocês gastam por mês.